Olá, você que acompanha 3, 4, Cego, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje estamos aqui para o quadro Danilo Responde Número 1. Eu fiz o vídeo Danilo Responde Número 0, recebi algumas perguntas e já tenho perguntas suficientes para fazer o Danilo Responde Número 1. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, compra na GearBest, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Então assim, para o Danilo Responde 2, eu vou responder em vídeo as perguntas deixadas nos comentários deste vídeo. As perguntas deixadas nos comentários deste vídeo, eu não vou responder nos comentários, eu vou responder no Danilo Responde 2, ok? A primeira pergunta é do Gilvan Nascimento. Oi Danilo, você já foi acusado só porque é deficiente? Eu achei essa pergunta um pouco genérica e pedi mais detalhes dessa pergunta para o Gilvan. E aí o Gilvan disse o seguinte, De DT, quebrado, ouvimos objetos de familiares ou amigos ou de Subcry, coisas alheias. Eu acho que o Gilvan foi trollado pelo corretor ortográfico, mas tudo bem, não tem problema. Deu para entender. Ele quer saber se eu já fui acusado de ter quebrado alguma coisa sem querer ou de ter pegado alguma coisa de alguém. Já aconteceu sim, mas acontecia mais quando eu era pequeno. Criança deficiente não sabe como ser deficiente, criança geralmente é muito empolgada, então não presta muita atenção nas coisas, de qualquer forma enxergando ou não, e acaba quebrando coisas sim. Então, o que acontecia muito quando eu era criança. Agora mais adulto, eu tenho poucos problemas com isso, porque eu tomo bastante cuidado. Mas às vezes acontece de eu quebrar alguma coisa, um copo, enfim, e aí algumas pessoas ficam bravas comigo. Mas não é mais tão corriqueiro. Então, ainda é sempre que eu quebro alguma coisa que acontece. As pessoas também foram criando consciência a respeito das minhas limitações. Acho que isso é uma questão de tempo. Quanto a ter pegado coisas às leias. Assim, acontece. Mas como não é por mal, como não é pegado para valer, não estou roubando, a pessoa entende que é engano, eu devolvo. E não é uma coisa demorada. Por exemplo, eu estou pegando uma coisa na mesa que era de outra pessoa e estou pegando achando que é meu. Aí a pessoa, não, esse aqui é o meu, esse aqui é o seu. Então, não tem grandes problemas não. Eu sei que pessoas devem passar por esse tipo de problema porque as pessoas em volta não conseguiram lidar com isso. Mas eu, felizmente, não tenho tido grandes problemas com isso. Agora a gente vai para a pergunta do Gabriel Menezes de Souza. Primeiro, você usa aplicativo de ônibus de transporte público. Qual? Você indica o melhor que funciona na rua sem internet. Primeiro, aplicativo de ônibus que funciona sem internet não tem, cara. Porque eles precisam da internet para trocar dados com o servidor para saber a localização dos ônibus. Enfim, onde você está, só o GPS não dá conta. Eles precisam baixar mapas e tudo mais. Então, aplicativo sem internet não tem. Não conheço. Eu gostava muito aqui na minha cidade do CitaMob Acessibilidade que mostrava quantos minutos estava faltando para chegar o ônibus. Então, cada vez que o ônibus estava mais perto, ele ia atualizando e ficava fácil de saber quando o ônibus estava chegando para você poder parar, principalmente quando você estava sozinho no ponto. Existe o Moovit, que é um aplicativo bem completo para traçar rotas. Mas ele não mostra muito bem os horários dos ônibus. Ele não mostra, por exemplo, quanto tempo falta para o ônibus chegar. Ele tem previsões de horários. E essas previsões nos meus testes não têm batido. Então, não tem me ajudado muito. Como eu já conheço as rotas dos meus aplicativos, o Moovit não tem servido muito para mim. Mas eu gostava muito do CitaMob Acessibilidade. Só que a prefeitura aqui de Santo André cortou o convênio com a CitaMob. Infelizmente. Agora a gente vai para a pergunta do Marcelo Agazão. Danilo, tem uma pergunta muito importante para mim. Pelo menos. Quando uma... Ela é obrigada a ficar com esse funcionário até quando? Então, Marcelo. É o seguinte. Para o trabalhador deficiente visual, tem aquelas entrevistas com o Carlos Ferrari também, que podem ajudar. Mas para o trabalhador deficiente visual, as leis são a mesma que os trabalhadores que têm outras deficiências ou que não têm deficiência. Então, a empresa pode mandar a pessoa com deficiência embora pelos mesmos motivos que manda uma pessoa sem deficiência embora. Não atendeu as expectativas, a empresa não gostou do trabalho, não foi um bom funcionário, ou a empresa mudou os planos dela. Enfim, por ele e razões. Quem tem obrigatoriedade de contratar pessoas com deficiência é a empresa. Isso não significa que ela tenha um tempo, ela seja obrigada a ficar com aquele funcionário com deficiência por um tempo maior, por um tempo diferente que a pessoa sem deficiência. Por exemplo, ela tem os três primeiros meses de experiência. Se nos três primeiros meses de experiência ela não for aprovada, a empresa pode mandar embora. Não tem problema. É lógico que a empresa depois vai ter que contratar novamente para cumprir a cota. Mas a empresa também não é obrigada a ficar com uma pessoa que não está atingindo as metas dela. Mesmo que ela tenha reduzido essas metas para atender uma pessoa com deficiência acreditando que ela não vai conseguir cumprir as metas como uma pessoa sem deficiência. Entende? Então, nesse ponto, as leis são iguais. E agora a gente vai para a última pergunta do Leonardo Machuca. É Leonardo? Leonardo Machuca. Fala Danilo! Tudo beleza? Nos explique o que são obstáculos urbanos e o que as pessoas e os administradores públicos poderiam fazer para evitá-los. Um abraço, Machuca. Então, Machuca. Pelo menos o que eu entendo por obstáculos urbanos são postes, orelhões, elevações em calçada, aquelas lixeiras de calçada, orelhões, orelhões, eu já disse, barraquinhas, mesas de cadeiras, de restaurantes e lanchonetes. Para alguns desses objetos tem solução. A solução até é bem simples. Que seria construir, por exemplo, no caso de postes, orelhões e árvores, construir um quadrado de cimento um pouco elevado em volta desses itens, para que quando o deficiente usar o bato da bengala, ele consiga se desviar desses objetos sem tomar o morelho usado na cara. Também teria que ser feito em lixeiras. Enfim, qualquer poste ou árvore teria que ter esse contorno de elevação. Lixeiras são um problema porque ninguém faz isso. A lixeira da prefeitura e a própria prefeitura não faz. Aí fica aquela responsabilidade da empresa de telefonia ou de saneamento jogando para a prefeitura. A prefeitura jogando para a empresa de saneamento. E aí ninguém faz. As elevações em calçadas não tem muito como resolver, principalmente em ruas que são inclinadas, subidas, vestidas, enfim, pequenos morrinhos. Aí alguém teria que estudar uma boa solução para isso. Para os agentes públicos resolverem esse problema, teria que ter mais comprometimento e respeito com as leis e as normas. E parar de ficar jogando um para o outro a responsabilidade. De repente montar um convênio e os dois um pouco da empresa de saneamento e a prefeitura pagam. A prefeitura e a empresa de telefonia juntas pagam. Enfim, a empresa de prefeitura e a empresa de energia pagam. Um pouco, todo mundo dividindo os gastos. Eu acho que não ficaria pesado para ninguém e a gente teria uma solução dos nossos problemas. Ok? Então, este é o primeiro vídeo. O Danilo responde um. E vai ser assim. Agora, vocês querem mais perguntas, vocês deixem aqui nos comentários deste vídeo. E eu vou responder, o Danilo responde dois, que eu vou fazer quando tiver perguntas suficientes para fazer. Porque vocês querem perguntar coisas e não deixam perguntas aqui. E eu não sei o que fazer. Enfim. Tá? Enfim. Façam isso. Ok? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, se for na Gearbest. Muito obrigado e falou!